Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou Dan Robson, antes de mais nada, se inscreve no canal, rapaz, assim, ajuda demais E lembrando gente, ó, a gente tá fazendo um evento aqui, e tamo dando sem platina Pra quem montar um vídeo legalzinho pra gente, a gente fez um... é um evento, chamado Cabeza Flutuante Se quiser saber um pouquinho mais, no final do vídeo vai ter um encarte aqui E quem tiver uma ideia de um vídeo da Udrim, assiste o vídeo, e você vai entender um pouquinho melhor, tá? Aqui, a gente vai fazer o que? Toda semaninha, você tem como trocar esses de aço por alguns itens, tá? Então, sempre eu deixo a segunda-feira pra ir lá no Tenshin, trocar a essência de aço Pra ver que eu tô com 2.300, é bastante, tá gente? E também eu faço lá no Conclave, então vamos ver o que a gente tem de interessante hoje, nessa semana Lembrando, toda segunda-feira, tá? Muda o seu... o seu premiação lá Algumas são fixas, mas algumas mudam Você vai vir aqui, ó, no seu sindicato, tá? Você vai vir aqui em cima, tá vendo, ó, diversos, tá? Lembrando, gente, ó, pra conseguir a essência de aço, antes de mais nada, o que acontece? Ah, mas como eu consigo a essência de aço? Seguinte, todos os pontos que estão piscando no mapa, todos, tudo que tem azulzinho piscando, tá? Você vai ter que fazer pra depois você ter acesso a essa chavinha, tá vendo, ó Essa chave, ela muda do sistema origem pra o sistema do percurso de aço, que é o Steel Patch, beleza? Com isso, você fazer os planetas, vai ter as missões... Eu prefiro fazer sobrevivência, tá? Aí depende do que você quer fazer Ou também tem a chance de você pegar aqui, quer ver, ó, nos alertas, ó Deixa eu ver qual que é o alerta, que eu até esqueci Tem uns alertinhas aqui, ó Deixa eu esquecer, ó, tá vendo, ó Tem uns alertinhas de percurso de aço, ó E você também recebe, tá? Não é a mesma coisa, mas você ganha 3, 3, 3, 3, tá vendo, ó 3 em 3, rapaz, você vai fazendo a missão assim, ó, tá vendo, ó Tem extermínio, tem sabotagem, só que é tudo no aço, tá, gente, ó Infelizmente, tá? E eu prefiro fazer sobrevivência, tá? Qual que são as dicas que eu vou dar pra vocês que querem fazer aço? Eu faço muito aqui, assim, ó Tô fazendo em Demos, tá? Aqui em Terroem, tá? Aqui em Supervivência Faço muito aqui em Cedes e Draco, certo? Faço bastante aqui também Faço também aqui em Urano, Ofélia Tá? Aqui, eu único que eu vou fazer E em Void, eu faço bastante em Anny, tá bom? E vale a pena porque a cada 5 minutinhos você consegue pegar alguma coisa aí De excesso de aço, tá? Lembrando, quem tiver alguma dica de Ah, Dan, tô formando bastante excesso de aço em tal lugar Escreve aqui nos comentários, beleza? Então, vamos lá Ver o que tem Shin Toda essa semana Vamos lá nos Sindicatos, tá? Vamos aqui no Diversos E vamos lá no Conclave Clicou nele E vamos lá visitar Beleza? Esse NPC aqui Você vai ter acesso a ele Se eu não me engano Só depois que você tiver Habilitado esse de aço, tá, gente? Que legal Você dá pra comprar algumas coisinhas a mais aqui Vamos ver o que a gente consegue essa semana, né? Bom Lá em cima vai estar o nosso Tenshin Tá, vamos ver aqui, ó Aperta o X Pra confiar com ele A gente vê aqui, ó Tem o Conclave, né? Mas é honra do percurso de aço Tá? Puxa, veio um Riff Ai, rapaz É que é... Ó Eu não costumo comprar Riven Mas é de rifle, né? Meu, e ainda mais que vai ter uma mudança aí Ó É o seguinte Você gasta aqui, mais ou menos No caso, né? No meu caso aqui Em umas duas horas Eu pego esse de aço Mais ou menos, tá? Vale a pena? Por ser de rifle Ó, pistola não vale a pena Kit Gun por enquanto, não Se no futuro eles melhorarem bastante as armas Aí a gente até repensa isso Mas hoje, atualmente Eu vou pegar esse de rifle aqui Acho interessante, tá? Vamos ver o que é Deixa eu botar aqui Ó, olha o que é interessante, gente Ó Ah, tem uma... Ó, tem a abraçadeira Ah, tá? Eles mudaram o desenho aqui, ó Tá vendo? Se você quiser montar também Pro seu seguidor Tem isso aqui Temos também curva Que é o que eu mais costumo comprar Tem essas efêmeras, tá? Aproveitando que o efêmero é bacaninha Aqui, ó Esse aqui é o efêmero trio orbital Que esse aqui vai girando Que eu acho legal também E é baratinho, ó Esse aqui é um Nem sei quanto custa isso aqui Esse aqui custa três E tem esse efêmero do dragão Que custa 85 Beleza? E tem uma relíquia aqui Mas isso aqui é lá pra frente Se você achar interessante Você compra, tá? E agora eu vou mostrar Um outro local Que sempre eu reservo Segunda-feira Pra poder fazer isso Você também pega lá Deixa eu só Botar minha nave Quando você faz Pelo de aço Vai dropar uma outra coisa Chamada fragmento de Riven Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Vou apertar o T aqui, ó Vou colocar O meu tá aí em português, né? Fragmento 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 Riven Isso aqui, ó Vou dar um clique aqui Eu tô escrevendo um texto aqui, tá? Pronto Tá vendo aqui, ó Fragmento de Riven Pra você ter uma ideia A cada 10 fragmento desse Uma vez por semana Você vai num local que mostrar E você troca por um Riven Show Eu tenho aqui, gente Pela quantidade De 3 mil Daria uns 5 Mais de 5 anos Que eu posso Se eu não dropar nem um desse mais Eu tenho 5 anos No jogo Toda semana ir lá E trocar por um Riven, tá? Porque é uma vez por semana só, tá? Não pode trocar de uma vez só O que a gente vai fazer A gente vai agora Aqui, ó Na terra Então a gente vai pegar dois Riven Hoje, né? Ou na terra aqui A Iron Wake mudou agora Pra Vigia de Ferro Vamo lá Tá, deixa eu ir em português Vigia de Ferro Aí vai ter um NPC lá A gente vai trocar E vamos ver o que vai dar Antes de mais nada Já sabe, né? Você deixa o like também no vídeo Não custa nada Pra você deixar O BBT no Feliz Porque o BBT no Feliz A gente também fica feliz Beleza? A BBT não tá aí, ó Deixa o like Deixa o like Que eu vou gostar Gente, deixa o like No vídeo aí, vai Custa nada É de graça Só apertar o dedinho ali Alô Tchau A gente vai aqui no cantinho Gente, ó Vem no cantinho aqui, ó Ó Segue no mapa aqui, tá vendo? Ó Vou apertar o M aqui, ó Tá vendo, ó Bem, olha o M ali, tá vendo? Vê se vocês verem aqui no mapa, tá vendo? Ó, do Jotuin, tá vendo? Bem ali, ó Tá percebendo, né? Vem nesse cantinho aqui Assim vocês conseguem ver no mini mapa, ó Tá? Ó aqui, ó E é esse NPC aqui Só uma vez por semana Uma imé... Teoria, né? Que o problema é muito fraco É as armas de pistola Que vale quase nada Vamos lá comprar E tá aquele sorte Ah, corpo a corpo Interessante Eu acho legal Eu adoro jogar Arma corpo a corpo Então é uma maneira De você estar vendo Tá? E agora é o seguinte Vamos lá ver quais são os vivos, né? E aí eu mostro pra vocês aqui Que também Aí depois que você fez isso daqui Eu gosto de explicar bem de detalhes, gente Porque tem muita gente que é nova Que não sabe como faz Então a gente vai ver o vídeo fixe tenso Porque a gente quer explicar Desde o comecinho pra todo mundo Tanto pra quem é pró E pra quem é noobzinho, tá? Vem aqui, ó Você vai vir nessa máquina aqui, ó Ok? Mods Na dúvida, gente Você escreve Riven Ou ela vai aparecer no comecinho Quer ver? Ó Você pode pôr aqui Em ordem da dica... É... Recente, tá vendo? Vou botar nossos Riven Ou você pode vir aqui, ó Pode deixar aqui E... Nome, preço, valor, raridade Ou raridade E pode escrever aqui, ó Riven Riven, tá vendo? Eu tenho 3, ó Tá vendo, ó Já pra revelar Eu tenho um de corpo a corpo Ó Encontre 6 medalhões de sindicatos Isso é fácil, tá? Esse aqui é fácil Esse aqui destrua 3 torres É... Enquanto estiver no modo Ashwing É... Sem morrer ou ser batido Legal Esse aqui é fácil também abrir E aqui Sintetize um alvo de cimares Sem utilizar armadilhas Com a habilidade de uma chave de dragão Manco equipada Esse aqui é fácil Você pega ali... Vai pegar um lock invisível Uma... Os 3 são fáceis, tá? Pega uma invara aqui, tá? Então eu vou estar abrindo Só que tem um porém, tá vendo? Ó Eu tenho só mais 2 espacinhos de Riven Hum... É pouco, né? É... É... A ideia é poder deixar mais, né? E vai se... Imagina, eu tô com os Riven aqui, rapaz Que eu tenho que abrir É assim, eu abri todos, né? Mas eu tô quase checando Vou começar a vender alguns Riven Estou esperando vir aí Vim essa atualização Pra ver o que eu faço com os Riven, viu? Tem muito Riven aqui, ó Muito, muito, muito Tem 178 Tá tudo aberto Só tem 3 agora Falou, gente? Espero ter gostado da dica Não esquece de se inscrever Você que tá assistindo o vídeo Se inscreve no canal É de graça Não custa nada, tá? E ajuda bastante o canal Lembrando Tá vendo aqui os encardes No finalzinho aqui? Tá Esse aqui É o do evento que tá criando Como que acontece? Como a gente tá chegando a 20 mil inscritos Quando tiver mais inscritos A gente vai aumentar mais a premiação Então a ideia é nossa Vamos ver se a gente traz Toda semana Ou cada 15 dias Um evento Pra o pessoal tá ajudando A montar as builds E ganhar umas platininhas aí Falou? Não é muito Mas é de coração Falou, gente? Então deixa o like no vídeo aí E até mais, valeu E deixa o like no vídeo Até amanhã Até amanhã não Até amanhã Até mais tarde E vou fazer pra vocês aqui Um shotzinho legal Falou? Até mais Deixa o like Tchau Deixa o like Tchau